Se sentir seguro e viver com tranquilidade é uma meta que todos queremos, não é mesmo? Leve a vida com tranquilidade, sabendo que a sua família estará sempre bem protegida. Com os seguros de vida do Cicobi Credivar, você conta com coberturas flexíveis e fáceis de contratar. Por um valor justo e acessível, você garante a sua tranquilidade e a proteção de quem você mais ama. Uma troca de olhares, uma de alianças e outra de endereços. Assim como essa história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro. Os dias eram leves, as noites mágicas, cheias de afeto, de história e de música. Até que de repente, Antônio partiu. Deixou em silêncio seu violão, uma saudade sem tamanho. E uma certeza, Rosa, Ana e Pedro sempre estariam protegidos. Seguros do Cicobi, pra tudo ficar bem. E nada combina mais com super proteção que o amor de pai. Por isso, para este Dia dos Pais, o Cicobi Credivar oferece um incentivo a mais pra você garantir o seu seguro de vida individual, simples ou mulher. Contrate um seguro de 8 a 14 de agosto e participe da promoção Dia dos Pais, pra tudo ficar bem. E concorra a um vale poupança de 80 mil reais. Procure a sua agência e aproveite. Cicobi Credivar, mais que uma escolha financeira. Cicobi Credivar, mais que uma escolha financeira.